Você precisa saber De toda a verdade que está no ar Se você ainda não leu Sobre a verdade de Deus Agora está aqui, agora está Não há mais tempo a perder, não, não há Agora está aqui, agora está Não há mais tempo a perder, não O mundo tem fim sim E todos seguirão Espero que venha a ser Homem natural Por que agir assim Se todos têm o mesmo fim Por que não tem pra ser Um homem normal Você precisa saber Sobre o resgate que já se deu Mas está sempre a dormir negro Por isso não sabe o que aconteceu Agora está aqui, agora está Não há mais tempo a perder, não, não há Agora está aqui, agora está Não há mais tempo a perder, não Foi alma por alma Foi sangue por sangue Resgate fatal O mundo tem fim sim E todos seguirão Espero que venha a ser Homem natural Não há mais tempo a perder, não há mais tempo a perder Foi alma por alma Foi sangue por sangue Resgate fatal O mundo tem fim sim E todos seguirão Espero que venha a ser Homem natural Foi alma por alma Foi sangue por sangue Resgate fatal Por que agir assim Se todos têm o mesmo fim Por que não tem pra ser Um homem normal Foi alma por alma Foi sangue por sangue Resgate fatal Resgate fatal O mundo tem fim sim E todos seguirão Espero que venha a ser Abertura